Música Beijo a gente como o sol Deu um abraço quente ao meu pessoal O tempo aqui não passa sem você Custa o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto eu não como você E o resto ao tempo vai dizer Tô susto, amigo, amor, demais, amor, amor Que a gente faz com você especial Posso virar carnaval Com você nota 10 eu tenho igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pé de pis Planta amor e sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto eu não como você E o resto ao tempo vai dizer Tô susto, amigo, amor, demais, amor, demais, amor Que a gente faz com você especial Posso virar carnaval Com você nota 10 eu tenho igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pé de pis Planta amor e sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz E por mesmo é amar e ser feliz E por mesmo é amar e ser feliz Nossa força nega é bom demais É todo amor que a gente faz Com você especial Posso virar carnaval Com você nota 10 eu tenho igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pé de pis Planta amor e sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz E por mesmo é amar e ser feliz